Música Gente, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Então, gente, daqui eu vou mostrar pra vocês Quem não ficou sabendo, a nova atualização do Adote-me, né? Hum, gente... Ela é uma coisa bem curtinha Hoje à noite, às 8 horas, vai lançar uma nova que... Vai lançar mais uma atualização Que vai ser a do novo carro O carro de sorvete, né? Então... Inicialmente, eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas da atualização E depois eu vou ver se a gente consegue fazer mais coisas E talvez o vídeo da nova atualização que vai sair hoje no Adote-me Ele não traga exatamente agora, hoje, né? Eu trago depois Hum, assim, você pode ver, tá bom? Olha, um pet muito bonito, mas... Temos que guardar nossas oportunidades Não preciso mais de um carro do que de um pet Então, eu vou começar a abrir aqui as caixitas Pra gente conseguir ganhar esse... Esse carro aqui Eu só ganhei um carro lendário Abrindo caixa É, não foi agora Ganhamos a mesma coisa, gente Gente, pode até sair distribuindo o brinquedo É a coisa que não me falta É a única coisa que não me falta Eu vou tentando abrir no caixa, né? Pra ganhar o teu andar E, gente, se eu conseguir fazer... E agora eu vou tentar trocar com aquele cara aí Com essa pessoa aqui E depois eu vou mostrar sobre a atualização, né? Aqui, como vocês sabem, é... É, né? Pá top Né? É bem diferente E aqui, onde começa a nova atualização, né? Que é nova Na loja de sorvete Ela ficou bem mais legais Bem mais legais, ó Bem mais legal Não sei, podem ver Esses pinguins E tem um pinguim dourado Que a gente não sabia que ia lançar Como é que é? Eles ficam falando É que querem golden fish Golden fish, caso vocês quiserem comprar, é aqui, mas É pago Então, gente Não tem muita coisa nova Atualização E, bom Quando sei mais Eu vou trazendo Pra vocês, né? Bom Na atualização Não tem muita coisa Mas, então Eu vou Mais ou menos Eu vou filmando um play Pro vídeo não ficar muito curto Esse vídeo não tá mais curto Eu vou sair primeiro Do que o meu primeiro vídeo Do Adoptime Eu vou lançar Acho que três vídeos Hoje Eu saio do patamar Uma dica Aqui no Adoptime Eu Iniciente Eu ganhava Eu ganhava muitos Poucos itens lendários E essa aqui atrás É a minha irmã, gente Tá? É a minha irmã E A gente não vai estar Se comunicando Agora A gente não vai estar, não Deixa Like Vou Falar aqui Valeu 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 Não foi A mensagem Totalmente Tá Quase capotou Tá mudando O negócio Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchau